Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida. E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar. Pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apois. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente, vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Nossa, que nesse texto eu coloco um problema e não dou a solução dele de maneira alguma. Quer dizer, estou fazendo mais ou menos a mesma coisa que o Newton fez. Eu falei, aqui temos um abacaxi, eu não sei exatamente a solução, mas que tem algum problema aqui, tem. Então, considerado em si mesmo, amputado de todos os nexos invisíveis e insensíveis que o unificam e articulam, o mundo dito material, o mundo dos corpos e das sensações, não é de maneira alguma um mundo, uma unidade real. Claro, você fecha os olhos e o objeto que estava dentro de você permanece ali. Mas existe algum elo de continuidade, algum elo visível entre as duas visões? Não, não tem. Você diz, ah, eu percebo que é o mesmo porque eu me lembro. Eu digo, mas lembrar-se não é uma percepção visual. Então, o elo entre duas percepções visuais não é visual. E memória não é um dado dos sentidos. Percebe, onde está o objeto que você percebeu? Visualmente, está na sua frente. Entendeu? Abro os olhos, vejo aqui a Roxane, vejo a Isabela, vejo a Leila, assim por diante. Pisquei, vejo de novo as mesmas coisas. Então, eu tive duas visões e os objetos das visões estão na minha frente. Mas e a memória que eu tenho, onde está? Está na minha cabeça e não lá. Você sabe que o elo está lá, mas não pode enxergá-lo com os olhos. Ao ver um objeto qualquer e estender a mão para pegá-lo, a unidade entre a coisa vista e a coisa tocada não é vista pelos olhos nem apreendida pelo tato. Aqui eu vi, já está a piseira aqui. Falei, estou vendo. Agora fui lá, peguei, toquei. Eu sei que este objeto que eu estou tocando é o mesmo que eu vi. Mas onde está a ligação entre o que eu vi e o que eu peguei? Ela pode ser vista? Não. Esta relação não pode ser vista. Ela pode ser tocada? Também não. Então, quer dizer que a unidade entre percepção visual e percepção táctil não é nem uma percepção visual e nem uma percepção táctil. é alguma terceira coisa. O que é essa coisa? Bom, esse será o nosso problema. Os dois sentidos permanecem distintos e separados, assim como os respectivos aspectos que eles apreendem no objeto. se você sabe que o objeto que você vê é o mesmo que você toca, esse saber não lhe vem nem da sensação visual nem da sensação táctil, mas de uma ligação entre as duas que, por sua vez, não é vista nem tocada. Se nem mesmo a simples unidade de um objeto simples, de uma caneta, de um copo, de um gato, pode ser objeto de percepção sensível, muito menos pode sê-lo a unidade do mundo, a unidade do real como um todo. No entanto, a unidade do real está pressuposta em cada uma das nossas percepções e ações. Se a esquecêssemos por mais de alguns segundos, nos tornaremos incapazes de executar até mesmo as ações mais simples. Comer, andar, subir numa árvore, fugir de um perigo. Por que que isso acontece? Ué, se cada nova percepção que você tem, você acredita que ela vem de uma realidade completamente separada e distinta da anterior, se não há continuidade nos objetos que você está percebendo, como vai haver continuidade nas suas ações? Nas ações que você faz com relação a eles? Por exemplo, se eu vejo esta lapiseira e a pego, eu acredito que a lapiseira é a mesma. Porque se a lapiseira não fosse a mesma, eu não poderia, simplesmente não poderia pegá-la. Eu não posso pegar o objeto que eu vejo se eu acredito que o que eu vejo é um e que o que eu pego é outro. Não é isso? Então, quer dizer, a unidade deste objeto, a unidade do meu ser físico e das minhas ações, e a unidade entre eu e ele, está pressuposta em tudo que eu estou fazendo. Senão, eu não poderia nem perceber e nem muito menos agir. Nossa desadaptação ao ambiente, nesse caso, seria a tal que não poderíamos sobreviver nele individual, coletivamente, por mais que o tempo necessário para definhar e morrer. Tudo o que fazemos neste mundo supõe a unidade do real, a unidade da sua simultaneidade no espaço e da sua continuidade no tempo. E esta unidade, por sua vez, não chega ao nosso conhecimento por nenhuma informação sensível, sendo antes a condição prévia para que as informações sensíveis se unifiquem na nossa mente e tomem a forma de percepções. Mesmo somados, os dados dos cinco sentidos não nos notificam da existência de nenhum mundo e nem sequer de um só objeto inteiro. Quer dizer, no caso aqui, por exemplo, eu somo a minha percepção visual e a minha percepção táctil. Dizem, isso é suficiente para formar um objeto? A identidade do objeto não é percebida nem na informação visual, nem na informação táctil e a relação entre uma coisa e outra também não é percebida em nenhuma dessas. Então, juntar os vários dados não resolve o problema. Porque eu só posso juntá-los em função de uma unidade anterior que está pressuposta em tudo isso. É porque eu sei que o objeto tem unidade que eu posso juntar nele as várias informações sensíveis que eu tenho a respeito. Como é que eu poderia juntar a percepção visual que eu tenho da lapiseira e a percepção táctil se eu não sei que esses dois atos de percepção incidem sobre o mesmo objeto? Ou seja, a mesmidade, a unidade, a continuidade do objeto longe de ser criada por uma somatória de percepções ela é a condição para que eu possa fazer essa somatória. Espero que tenha entendido isto. Eu tenho que saber que o objeto que eu vejo é o mesmo que eu toco para eu poder somar a informação visual com a informação táctil. senão eu a somaria mas não com relação ao mesmo objeto. Os sentidos dão apenas sensações. Se estas não se juntam não há objeto nem mundo e o fato é que elas não se juntam ao nível dos sentidos. Que isto coloca um problema é algo que os primeiros filósofos gregos já perceberam com muita clareza. Ao afirmar que aspas nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio Heráclito dava ciência do caráter fragmentário e inconstante das nossas percepções. Ao buscar a unidade do real numa esfera de eternidade suprassensível Parmênides reconhecia que essa unidade não se encontrava no mundo dos sentidos. mas ao mesmo tempo deixava um ponto de interrogação na pergunta decisiva. Se a unidade não se vê nem nos objetos do mundo sensível como podemos apreendê-la na suposta ligação ainda mais alta e mais difícil de alcançar entre o sensível como um todo e o suprassensível? Ou seja, a resposta de Parmênides não, a unidade está num mundo suprassensível. Digo, bom, posso até aceitar isto porém isso aí longe de resolver o problema cria o muito pior. A partir dos dados que eu tenho dos dados sensíveis que eu tenho sobre um objeto eu não posso construir a sua unidade mas ao contrário eu dependo desta unidade para poder construir as minhas percepções como é que eu vou poder fazer isso com o todo sensível somado que leva a um supratodo suprassensível eterno. Aí a coisa complicou mais ainda ou seja Parmênides não resolve o problema ele transforma um problema pequeno em um problema grande embora o que ele diz esteja realmente certo o que ele diz é o seguinte não captamos a unidade real no nível dos sentidos que foi exatamente o que eu acabei de dizer portanto deve estar em algum outro lugar eu digo sim só que dizer isto não é resolver o problema exatamente é colocar o problema qual é em suma o fundamento da nossa certeza na unidade do real certeza que os sépticos podem até questionar em palavras mas a qual retornam no instante mesmo em que a questionam diante de um ouvinte que sabem estar como totalidade individual no mesmo mundo em que eles existem então o cético questiona a unidade do real mas ele só questiona em palavras porque se ele vem questioná-la para mim é porque ele está persuadido de que ele é uma individualidade eu sou outra ou seja eu tenho a minha unidade ele tem a dele não se confundem e de que ele pode falar comigo porque eu estou no mesmo mundo que ele porque se eu estivesse num outro mundo então ele não seria idiota de ficar falando comigo num mundo se eu no outro mundo não vou poder ouvi-lo então pelo simples fato de exprimir a sua dúvida em voz alta o séptico está mostrando que a sua dúvida só existe em palavras ou seja ele está dizendo eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar na unidade do mundo eu tenho apenas dificuldade de fundamentá-la em palavras mas eu sei que eu vivo dentro dela eu sei tanto quanto você tanto qualquer pessoa não séptica ou crente eu sei que eu estou no mesmo mundo que o mundo tem unidade que cada objeto que está ali tem a sua unidade e assim por diante para resolver este problema muitas hipóteses foram criadas e não raro defendidas com veemência eis algumas delas escolhidas a esmo segundo David Hume não podemos conhecer a unidade do real nem saber se ela existe ou não acreditamos nela pela força do hábito consagrado nascido da necessidade prática ou seja precisamos sobreviver para isso precisamos acreditar que estamos no mesmo mundo não é isso então para que eu pagaria uma dívida por exemplo se eu acredito que eu estou num mundo e o meu credor está em outro se ele está em outro eu sou inatingível para ele mas eu pago a dívida porque eu sei que eu estou no mesmo mundo dele e que se eu não pagar ele vai vir me incomodar amanhã é também por hábito diz David Hume que acreditamos na nossa própria unidade pessoal ele diz o seguinte ele diz se nós nos examinarmos direitinho nós veremos que não existe nenhuma consciência em nós existem apenas momentos atomísticos percepções diferentes que passam por nós num momento no outro no outro no outro e não existe nada para colar essas coisas então provavelmente o eu também não existe só existem estados mentais o problema com essa teoria é o seguinte se o meu próprio eu não tem unidade nenhuma como poderia ele adquirir um hábito por exemplo toda vez que eu bato no meu irmãozinho vem meu pai e me dá umas palmadas na bunda mas eu não tenho unidade nenhuma então como é que eu posso me recordar de que as palmadas que eu levei ontem tem algo a ver com a que eu estou levando agora não posso então se o eu não tem unidade ele não pode formar uma unidade pelo hábito porque ele não tem a condição para criar um hábito o hábito pressupõe a continuidade do sujeito habituado portanto não é possível que o hábito crie a unidade ou mesmo que ele crie o conhecimento da unidade o conhecimento não só a unidade objetivamente falando mas o conhecimento dela é a condição para que possa haver uma aquisição de hábito estão entendendo quanto a unidade do real peraí vamos lá longe de poder ser criada pelo hábito a unidade do sujeito é uma condição para que existam hábitos eu digo não apenas a unidade do sujeito mas o conhecimento da unidade é uma condição para que existam hábitos a simples repetição de um ato qualquer é inconcebível se o sujeito que praticou o ato pela primeira vez não permanece o mesmo na segunda um erro desse tipo é o mesmo que o Jean Piaget comete quando a questão da identidade que eu comento no livro Jardim das Aflições vou lá no livro Jardim das Aflições onde eu falo Jean Piaget é a mesma burrada que o David Hume comete ele comete também quanto a unidade do real como um todo como poderia ela impregnar-se nos hábitos da comunidade se esta não permanece a mesma durante o processo de aquisição de cada hábito quer dizer o mesmo braçozinho que fez com relação ao eu funciona com relação à comunidade se a comunidade se desfaz diariamente e entram novos membros como é que o ato praticado ontem poderia ser repetido hoje mesmo que isso acontecesse milhões de vezes eu digo não se formaria hábito nenhum como poderia a comunidade conservar mas como poderia a comunidade conservar-se unitária se sua existência transcorresse no quadro de uma realidade total fragmentária e quebradiça quer dizer que se não existe uma unidade do real muito menos pode existir a unidade de uma comunidade porque onde está essa comunidade ela existe em vários mundos que ela troca de mundo cada dia se ela troca de mundo cada dia como é que ela pode repetir o mesmo hábito será o mesmo hábito num contexto completamente diferente que não terá nada a ver com o ato anterior então é claro que esta solução de David Schumel não soluciona nada ela cria um problema monstruoso mas é apenas um problema aqui é realmente apenas um problema lógico segundo Kant a unidade do real não é percebida é um esquema preexistente na mente humana que o projeta sobre os dados fragmentários do mundo sensível conferindo-lhes assim uma forma unitária que por si mesmos eles não têm o que nós recebemos do mundo sensível são apenas fragmentos esparsos e a nossa mente dá uma unidade ela não faz isso conscientemente mas é como eles dizem uma forma a priori quer dizer a própria esquemática constitutiva da nossa mente unifica os dados do real sem que nós precisamos pensar nisso essa doutrina suscita de imediato a objeção de que a unidade a ser obtida não é real objetiva é apenas uma criação da mente humana porque se a minha mente pelas suas formas a priori unificou os dados dos sentidos então é claro que esta unificação é um produto da minha mente e ainda resta o problema de saber se esta unidade que eu criei corresponde a alguma unidade que existe no mundo real ou é apenas uma invenção minha e dentro do método kantiano esse problema é impossível de resolver porque se você tentar conferir assim vamos ver se a unidade que eu criei entre os fragmentos do mundo real corresponde a alguma unidade no mundo real como é que eu vou fazer isto eu vou ter que captar algo do mundo real mas esse algo eu só capto como fragmento então eu tenho que inventar uma segunda unidade e será a unidade da unidade da unidade da unidade da unidade todas inventadas por mim todas projetadas pela mente humana não é inventada por mim é projetada pela mente humana em geral então essa doutrina suscita de imediato a objeção de que a unidade a ser obtida não é real objetiva é apenas uma criação da mente humana Kant responde que de fato é assim mas que essa criação é universalmente válida por ser idêntica em todos os homens o que é suficiente segundo ele para fundamentar a possibilidade do conhecimento a resposta é obviamente insatisfatória pois abre um abismo entre validade universal e veracidade nós ficamos sabendo que as nossas conclusões são universalmente válidas ou seja que qualquer outro idiota que consinta em pensar o mesmo assunto chegar à mesma conclusão que nós mas como nenhum de nós tem um contato com a unidade do mundo real e todos nós estamos apenas projetando sobre ele a unidade que está nas nossas formas a priori surge a pergunta mas e se todos nós estivéssemos enganados juntos ele acha essa perspectiva horrível e a afasta então ele diz nós temos que acreditar nisso temos uma pinóia os cépticos não aceitam e qual é o problema ser universalmente válido significa apenas ser aprovado por todos os homens ou pelo menos por aqueles que pensaram no assunto mas nada impede que eles se enganem todos juntos a filosofia de Kant cuja influência sobre a mentalidade acadêmica foi profunda e douradora substitui em última análise a veracidade pelo mero consenso pode ser até um consenso universal todo mundo concorda mas jamais saberemos se isto corresponde a algo do mundo objetivo ou não essa filosofia só não nos informa se a existência do consenso deve existir objetivamente por sua vez ou também deve ser admitida por puro consenso existe um consenso mas ele existe no mundo real não podemos saber porque o consenso afinal de contas seria um fenômeno histórico social há um consenso em que todas as pessoas pensam assim 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 para mim isto é um dado objetivo do mundo real mas eu não posso captar um dado objetivo do mundo real então eu só posso conhecer o consenso através de outro consenso e este através de outro consenso e de outro e de outro e de outro e de outro então o consenso se transforma numa assembleia universal eternamente inconclusiva 3 segundo toda uma escola de pensamento em que se destacam Willard Quine Gilbert Ryle Wilfred Sellers Donald Davidson e Richard Rorty a única unidade que se pode admitir como existente é a da natureza corpórea tal como a descrevem as ciências o ser humano é apenas um ente a mais no conjunto da natureza e tudo que se passa no seu psiquismo é apenas o resultado da sua atividade neuronal um processo material como qualquer outro os circuitos neuronais recebem inputs dos sentidos e emitem enunciados sobre as coisas mas esses enunciados são nada mais que um jogo intersubjetivo refletem apenas a troca de estímulos entre vários cérebros humanos e nada mais conhecem nem expressam além da sua própria situação pragmática ou seja existe um mundo objetivo e ele é descrito pelas ciências dentro deste mundo existe um tipo de seres que são seres humanos os quais pensam e falam está certo? mas o que eles pensam e falam não diz respeito a nada de objetiva nenhuma realidade objetiva mas expressam apenas o funcionamento do seu próprio cérebro não é isso? temos então dois mundos separados de um lado a unidade objetiva das coisas físicas descritas pelas ciências de outro o universo dos jogos intersubjetivos eles usam essa mesma expressão jogos conjunto de erros e ilusões às vezes úteis não raro inúteis e perjudiciais essa solução não é uma solução de maneira alguma em primeiro lugar não nos explica como a mera soma de atividades intersubjetivas sem poder de preensão sobre a realidade objetiva poderia ter gerado algo como o conhecimento científico objetivamente válido afinal de contas quem faz a ciência são outros bichinhos como nós e tudo o que eles pensam e dizem é apenas o resultado da atividade neuronal deles quer dizer um sujeito para ele dizer mal bestira é apenas isso reflete apenas uma atividade neuronal para ele enunciar uma lei de suposta lei científica o que é é outra atividade neuronal e a atividade neuronal não reflete jamais a objetividade do mundo e sim reflete apenas o funcionamento dos nossos próprios neurônios se todas as atividades cognitivas humanas são apenas jogos a ciência não pode ser também se não um jogo ainda que um pouco mais sofisticado e neste caso ele nada tem a dizer sobre o mundo das coisas e sim apenas sobre as necessidades pragmáticas da comunidade científica ou seja da pessoa que emite esse discurso uma dessas necessidades é a de persuadir as demais comunidades de que a comunidade científica é a única autorizada a falar em nome delas e ademais a pronunciar verdades objetivas a que todas devem curvar-se ou seja impor a veracidade do conhecimento científico é apenas um jogo de linguagem a mais o próprio Rort ele não consegue escapar disso porque ele diz olha nós não podemos provar nada só o que nós podemos é induzir as pessoas a falar como nós então uma atividade meramente pragmática eu quero que você pense como eu então eu crio uma série de mecanismos persuasivos e treino você para você falar como eu é isso que a comunidade científica faz eu digo mas de onde vem a autoridade dela por que eu não posso fazer o contrário de você não aceito o seu discurso científico eu invento o meu próprio em vez de eu falar como você eu quero que você fale como eu vamos um pouco eu tenho mais dinheiro que você eu contrato mais gente para falar e você acaba falando como eu ou seja até escrevi dois artigos sobre o Rort muito antigamente já saíram até no imbecilo coletivo mostrando que no fundo todo o universo do conhecimento é apenas uma questão vamos dizer como em Kant de um consenso mas ele não fala só um consenso ele fala fabricar um consenso é tudo um consenso fabricado e a totalidade do discurso da ciência é outro consenso também fabricado não vejo como escapar disso dentro da perspectiva do Rort não há nada 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 na obra do Rort ou dos outros que permita estabelecer uma distinção qualitativa real entre o discurso científico e os outros demais discursos apenas uma diferença de grau mas um jogo muito mais aperfeiçoado continua sendo um jogo em segundo lugar o que é uma ciência ciência é levantar uma hipótese de que determinado campo de fenômenos obedece a alguma constante e em seguida coletar fatos dentro desse mesmo campo definido pela constante para averiguar se a constante é mesmo constante às vezes não é embora essa atividade seja eminente de mentaltológica às vezes ela dá errado então por exemplo eu faço uma hipótese de que todos os porcos espinhos jogam espinhos quando são atacados e daí eu vou coletar fatos que fato são esses porcos espinhos então que objetos eu coleto para isto os objetos passíveis de serem explicados pela mesma constante eu não vou coletar tomates abacaxis prédios automóveis não eu vou coletar os porcos espinhos que são os objetos abrangidos na minha hipótese então mesmo assim pode ser que eu observei errado e que os porcos espinhos não façam isso não é isso? o campo de observação de cada ciência é delimitado pelas hipóteses iniciais que em seguida selecionam o material de observação por mais exatas e meticulosas que sejam as observações o resultado final há de trazer sempre consigo a tara hereditária da hipótese fundadora e por isto não pode jamais ser declarada uma verdade objetiva apenas a confirmação intersubjetiva de um método inventado precisamente para criá-la Kant estava certo ao observar que nas ciências o método inventa o objeto mas se este é o caso nenhum objeto de ciência nenhuma pode ser dito real cada um é apenas um simuláculo de objetividade projetado pelo método e se as pessoas disseram ah mas como que você explica então a aplicabilidade técnica exatamente por isso meu filho a aplicabilidade técnica das ciências é por causa disso ela fez uma hipótese de que um certo campo de objetos obedece a uma constante em seguida você escolhe os objetos de acordo com a possibilidade a probabilidade que lhe parece maior ou menor de que eles obedeçam essa constante isso quer dizer que a possibilidade da manipulação técnica já está dada desde o início a própria aplicabilidade do método científico já é uma aplicação técnica já é uma transformação que você está fazendo não certamente nos objetos mas na visão que você tem deles se você pode criar essa estrutura racional essa visão racional dos objetos então não deve ser muito difícil você aprender a fazer alguma coisa com eles agora a possibilidade de que certas coisas obedeçam algumas constantes tão logo elucidada ela já sugere automaticamente uma aplicabilidade técnica porque ela mesma já é uma aplicação técnica ela é uma projeção de um pensamento que você teve sobre um conjunto de possibilidades que você achava que tal campo de fenômenos poderia manifestar isso já é técnica em que sentido isso pode ser objetivo eu digo jamais mesmo que milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de observações confirmem que é assim isso jamais será objetivo porque isto não diz respeito à natureza e à conduta dos objetos mas à simples possível reação deles perante uma ação humana se for um método que recortou os objetos eles não existem objetivamente eles são apenas um aspecto da realidade escolhido pela mente humana isso quer dizer que a totalidade do mundo descrito pelas ciências não é objetiva de maneira alguma e não pode ser embora que eu estou dizendo não se aplique a todas as ciências porque nem todas funcionam sempre assim mas a ciência histórica não funciona assim a geografia não funciona assim quer dizer todas algumas ciências contém um aspecto descritivo enormemente desenvolvido e é nesse aspecto descritivo que se introduz o elemento da objetividade porque se é um aspecto descritivo você vai descrever os aspectos tal como eles se apresentam e não tal como você os selecionou se bem que existe em todos os casos é uma seleção inicial que é dada na própria definição da ciência no instante em que ela delimita o seu campo Edmund Husser dizia que idealmente a divisão dos campos entre as várias ciências e a definição do campo de cada um deveria corresponder a aspectos objetivos da estrutura do real ou seja aos vários campos de observação das várias ciências deveriam corresponder outros tantos campos ontológicos campos na estrutura do ser mas que isso era somente ideal isso não acontecia e aí entra o pior em terceiro lugar a unidade do real concreto no qual sabemos que existimos não é a mesma coisa que a unidade abstrata de um todo tomado como objeto de teoria podemos fazer afirmações sobre o todo mas sabemos que o todo do qual se fala não é o mesmo todo no qual se existe e você acabou de fazer uma sentença geral sobre o todo aonde você fez isso você fez isso dentro do todo a sentença pode ao mesmo tempo dizer algo sobre a estrutura do todo e as condições da sua própria existência dentro do todo falei impossível a totalidade concreta transcende toda a possibilidade de teorização pelo simples fato de que fazer teorias é algo que acontece dentro do todo não acima e fora dele portanto mesmo que fosse possível existir uma concepção científica da totalidade universal essa concepção abrangeria somente uma parte ou o aspecto da totalidade concreta não a totalidade concreta enquanto tal ou seja se o mundo corpóreo descrito pelas ciências é uma unidade essa unidade é determinada pelas necessidades internas do método e não pela natureza objetiva das coisas isso é o mesmo que dizer o mundo que as ciências descrevem é apenas um jogo intersubjetivo entre outros por fim resta a verdade de que se a ciência não pode descrever o todo se a ciência não pode descrever o todo também não pode descrever um só fato concreto por mínimo que seja fato concreto é o fato tomado não na essência abstrata que o define muito menos na definição meramente operacional da qual parte em geral a observação científica mas na totalidade ilimitada dos acidentes sem os quais ele não poderia produzir-se isso está absolutamente acima da capacidade de observação seja de cada ciência em particular seja de uma hipotética e utópica articulação de todas elas e no entanto o fato concreto está ao alcance de qualquer pessoa porque qualquer percepção que você tenha de um fato concreto por mais simplesinho que seja ela está aberta ela não fecha aquilo num conceito ela está aberta para infinidade de acidentes que concorrem para aquilo todo mundo sabe imediatamente disto ou seja por exemplo você está andando com um carro seu carro bate no outro carro você sabe que aquela pessoa veio de algum lugar isso não tem nada a ver com o acidente mas você sabe disso você sabe que aquela pessoa tem um eu e que assim como você tem uma opinião sobre o que aconteceu ela também tem uma opinião não é isso então a sua percepção do fato concreto ela está permanentemente aberta entre o que você já sabe da situação o que está acessível à situação e a infinidade dos acidentes que estão em volta que concorrem para aquilo que você não pode prestar atenção em todos mas que você sabe que estão ali nós sempre sabemos disso eu estou dando aula aqui nessa salinha eu sei que para além dela existe alguma outra coisa existe um prédio existe a rua existe o chão ele sempre sabe tudo isso ou seja a percepção comum e corrente ela sempre se refere a fatos concretos e referir-se ao fato concreto significa estar consciente de uma totalidade ilimitada inabarcável e presente sob a forma de tensão isto é perceber o fato concreto tem alguma ciência que possa fazer isso nenhuma pode para a ciência fazer isso seria preciso que ela que a delimitação do seu objeto estivesse sempre sendo ameaçada por fatores acidentais não pertinentes àquela ciência então por isso mesmo que a ciência faz a abstração da realidade concreta e pega somente aqueles objetos que estão ao alcance do seu método se você pegar todas as ciências que existem cada uma delas tem um método recortou umas aspecto muito pequenininho de uma certa categoria de objetos e está dizendo algo sobre eles excluindo todos os acidentes se você somar todas as ciências você tem a inclusão de todos os acidentes eu digo impossível porque isto seria o infinito quantitativo em ato o infinito quantitativo só pode ser apreendido em potência e é por isso que quando você vê um fato qualquer você sabe que a infinidade de aspectos acidentais está presente mas está presente em potência não é numerável para que o conjunto das ciências pudesse abranger a totalidade do mundo concreto seria possível que preciso que você tivesse o infinito quantitativo em ato isto é absolutamente impossível portanto existe alguma concepção científica do universo não existe nenhuma e qualquer uma que se apresente é sempre a empulhação existe concepção científica da totalidade do que a ciência conhece a qual não coincide com o universo real no qual nós vivemos de maneira alguma e não pode coincidir então no fundo no fundo é disso que estava é isso que o nosso amigo Newton Ribeiro estava percebendo nas entrelinhas do Aristóteles ele percebeu os sentidos são descontinuidades e a forma inteligível é uma continuidade veja a profundidade da tensão que esse problema oculta é tudo isso que eu estou falando aqui e note bem que eu formulei o problema e não dei a solução dele e não vou dar nesta aula vou ter que guardar isso para o próximo capítulo como na novela tem aqui a encrenca se formou mas a encrenca só tem o desenlace da encrenca é só no capítulo seguinte tá certo mas a encrenca é só é só é só a encrenca Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto